Fica aqui nesse vídeo que você vai assistir agora uma reprise de live de perguntas e respostas, ou seja, você vai aprender muita coisa com um monte de perguntas sobre corrida, treinamento e exercício que eu vou responder aqui. Se você quiser participar ao vivo toda quarta-feira, 21 horas estamos aqui. Boa noite para quem está ao vivo, quem está assistindo a reprise, curte a reprise, tenho certeza que vocês vão aprender um monte de coisa e quem tiver pergunta para fazer, nossa, ficou ruim isso, hein? Quem tiver pergunta para fazer, faça, aproveite, é o momento da gente bater papo ao vivo e você ficar aqui sem nenhuma dúvida sobre corrida e exercício, obviamente, o que eu souber, eu puder contribuir com vocês. Obrigado pela presença de todo mundo, coloca a sua pergunta. Caramba, eu coloquei o título errado aqui, cara. Eita! Pera aí, não é bora falar de corrida não, é Picudo Responde. Picudo Responde. Pera aí, estamos ao vivo, faça a sua pergunta no balãozinho. E para achar agora a figura do balãozinho, vamos achar? Vamos achar. Vocês estão com pressa, gente? A gente tem pelo menos uma hora fácil para a gente ficar aqui batendo papo, trocando ideia nessa resenha maravilhosa. Achei. Pronto. Agora sim. Bom, agora eu vou fixar o comentário certo. Muito bem. Já temos 40 pessoas aqui, 42. Uma maratona já tem aqui de gente. Se você quiser compartilhar com algum amigo, manda para algum amigo que gosta de corrida, que quer aprender sobre corrida, quer tirar dúvidas sobre corrida e coloca a sua pergunta. Então, naquele balãozinho ali, tem uma interrogação, aí você clica ali e coloca a sua pergunta para dar tempo de eu responder para vocês. Se você não quiser fazer nenhuma pergunta, Rodrigo, eu só quero assistir, estou de boa, não tenho nenhuma dúvida, eu só quero curtir o comentário da galera. Curte, mas interage. Põe um coraçãozinho, põe um foguinho, escreve aí de onde você está me assistindo. Que cidade e estado? Vamos começar assim? Cidade e estado que você está me assistindo. Vou parar aqui um minuto para ler os comentários de vocês e na sequência eu vou responder e vamos trabalhar. Escreve aí. A Andiara escreveu, eu tenho dor nos braços quando eu corro o que fazer. Andiara, por favor, escreve no balãozinho, que aí quando eu abrir as respostas, as perguntas, todo mundo vai ver do que eu estou falando, fica mais legal, a live fica mais dinâmica assim. Ó, Daniela, São Francisco do Guaporé em Rondônia, caraca, essa nunca eu tinha ouvido falar. Um abraço para todo mundo de São Francisco do Guaporé. Curitiba, Paraná, a Tayane, a Naja de Fortaleza no Ceará, que legal, bem-vinda, Elizabeth de Jacarepaguá, acho que é no Rio de Janeiro, certo? A Patrícia Mateucci de São Paulo, Claudete, Irinópolis, Irinópolis é onde é? Lá no Goiás? É isso? Ou é Pirinópolis que é em Goiás? Agora eu não sei. SDI Fásio, boa noite de Canoas, Rio Grande do Sul, bem-vindo. A Mari de Joinville, Santa Catarina. O doutor Carlos Sérgio, porciúncula no Rio de Janeiro, porciúncula, cara, nunca ouviu falar, nem a salga, Elizabeth. Beijo, mama, te amo, obrigado por estar aqui. Andrezão, oh, Cresão, saudade de você, cara. Corremos em Mendoza, Argentina, Andrezão de São Paulo, Adri de São José dos Pinhais, Beatriz de Pelotas e o Grande do Sul, a Maria Lúcia de Ivinhema, e vemos onde é, Santa Catarina? A santa de Natividade, Rio de Janeiro, que legal. Bom, gente, tem um monte de gente aqui, não vou conseguir falar agora a cidade de todo mundo, a Tárcia está aqui, boa noite, Paulinha de Fortaleza. Bom, já tem um monte de pergunta aqui no balãozinho, então, ó, tem pergunta dos stories, que eu abri a caixinha lá mais cedo, tem pergunta do ao vivo, vou explicando tudo aqui pra vocês e vamos que vamos até o fim, beleza? Primeira pergunta dos stories, vamos lá. Profechou, volta aí, está aqui de Osasco, beijo, Profechou. Retornando de fratura por estresse nos dois joelhos, qual dica? Pô, fratura por estresse, vamos pensar uma coisa, por que que aconteceu uma fratura por estresse? E acontece, tá, gente? Ah, fratura por estresse, isso é lenda, urbano, não é lenda, não. Excesso de impacto, excesso de volume, excesso de treino gera esse tipo de lesão. E aí, está retornando, a primeira coisa é o aprendizado, né? Volume menor, rodagem menor, fortalecimento muscular em dia, e aí depende de quanto tempo você ficou parado, né? Ou parada, não sei, não aparece aqui quem fez a pergunta. Então, assim, primeira coisa é voltar fácil, você precisa voltar aos treinos e terminar o treino, pensar exatamente assim, ó, nossa, foi muito tranquilo, daria até pra ter feito mais. Esse é o pensamento que você deve ter quando você terminar o treino, isso é pra quem está começando e pra quem está voltando, né? Não só voltando de lesão, mas voltando aos treinos, né? Então, a dica é, cara, criar consciência da importância do descanso, da importância do fortalecimento, da importância do não exagero, essa é a principal dica que eu posso te dar. E aí, claro, seguir uma programação feita pra você, orientada pra você, respeitando a individualidade biológica, que é o trabalho que a gente faz com o programa Bora Correr. Deixa eu aproveitar um recado rápido, logo no começo, no final eu vou reforçar esse convite. Semana que vem vai acontecer um evento, eu vou organizar um evento, estamos organizando, estamos aí, meu time, chamado Projeto Bora Correr, vão ter seis encontros com lives, com aulas, aqui na internet, pra você participar. É de graça, é online, mas precisa cadastrar o link lá na bio. Vai no link da bio, Projeto Bora Correr, clica lá, cadastra o seu e-mail, pra você receber todos os materiais, todas as aulas, todos os links, em primeira mão, não perder nenhum conteúdo. Vai ser uma imersão pra te ensinar correr, fechou? Link na bio, Projeto Bora Correr, de 8 a 15 de julho. Vamos lá, pergunta do ao vivo? Depois a gente vai intercalando aqui, fechou? Bora. A Josi mandou, já estou cadastrada, que bom, bem-vinda. Elizabeth, por que eu tenho dor nos joelhos depois que eu corro? Ah, Elizabeth, essa pergunta é impossível saber a causa, né, sem ter mais informações. Pode ser, cara, pode ser tanta coisa, pode ser simplesmente porque você ainda não está adaptado ao exercício e já começou a correr, talvez devesse começar com caminhada, pode ser falta de fortalecimento muscular da região, e aí não é, gente, vamos pensar uma coisa, a gente não fortalece o joelho, a gente fortalece os músculos que envolvem a articulação do joelho. Quadríceps, isquios tibiais, glúteos, adutores, a própria panturrilha, é um ecossistema de movimento que acontece pra você poder correr, beleza? A gente usa músculos do pé, a gente usa músculos do core, né, do abdômen lombar, quadrado lombar, então, enfim, não dá pra você saber, mas por que o joelho doeu? Pode ser que você esteja com uma condromalácea, pode ser que você esteja com um encurtamento muscular, pode ser que algum músculo do seu quadríceps está mais sobrecarregado, tá tensionando um pouco mais a sua patela, lateralizando a sua patela, gerando uma condromalácea, gerando dor, então, cara, pode ser excesso de peso, pode ser um milhão de coisas, então não sei te dizer exatamente, especificamente, por que que o seu joelho dói depois que você corre, pode ser a sua técnica de corrida. Agora, eu vou dar uma dica de amigo, Elizabeth, participe do projeto Bora Correr. Você vai aprender na prática, cara, não é enrolação, não é papinho furado. Na prática, tanta coisa sobre corrida, sobre técnica, sobre movimentação, sobre método de treino, sobre evolução, que você pode estar errando em tanta coisa. Lá eu mostro, eu fico louco, eu vejo uns conteúdos na internet, os caras falam assim, eu vou te mostrar os principais erros de tal coisa. Aí você assiste e fala, pô, verdade, eu faço isso, isso tá errado, isso tá errado. E aí, pra te mostrar o acerto, ah, só você pagando. Ah, quer saber como é o certo? Paga, compra. Cara, o projeto Bora Correr, eu entrego tanto conteúdo, gratuito, mas gratuito, de qualidade, não é assim pra você perder seu tempo lá, não. Então, se inscreve no projeto Bora Correr, Elizabeth, vem assistir as aulas, você vai adorar. E vai te ajudar, de fato, tá bom? Bom, vamos lá, vem dos stories esse aqui, ó. Tenho 6.0, posso começar a correr? Acredito que 60 aninhos, né? Claro que pode começar a correr. Você podia ter 70 anos, você podia ter 80 anos. Posso começar? Por que não? Por que não começar? Fala pra mim. Faz a pergunta na negativa, faz o contrário, vamos fazer a engenharia reversa. Por que que você não pode? Você pode pensar, não, porque 60 anos, a minha articulação já tá gasta. 60 anos, eu... Cara, eu não tenho motivo pra não começar. Por que não começar? Então comece, claro que você pode. Obviamente, uma pessoa de 60 anos que não faz exercício, que tá sedentária, precisa começar devagar? Claro. Precisa começar com caminhada? Claro. Precisa fazer adaptações no treinamento por conta da sua atual condição física? Claro. E aí vou falar a mesma coisa que eu falei pra Elizabeth, vai assistir as aulas do Projeto Boa Coisa, inscreve, assiste. Você vai ver que é pra você, cara, eu tenho tanto aluno com 60 a mais, mas tanto aluno dando show, dando show, assim, de disciplina, de foco, de motivação, de emagrecimento, de resultados, né? O seu resultado, ele é individual. Então você pode sim, com certeza vai ter muitos aprendizados, muita motivação. Gente, motivação é conteúdo. Às vezes eu paro o meu dia pra fazer uma live pros meus alunos só sobre motivação. Tem conteúdo sobre motivação no programa, eu falo sobre meta, eu falo sobre um monte de coisa. E às vezes eu paro pra fazer uma live só pros alunos. Às vezes a gente faz encontro no Zoom, às vezes, só pra chamar na motivação, porque é conteúdo, é importante, eu preciso de motivação. Eu, Rodrigo, pessoa física, não, Rodrigo. Ai, Rodrigo Bicudo do YouTube, do Instagram. Ah, gente, nada disso. Eu como pessoa, eu como ser humano, igualzinho você, igualzinho você. Preciso de motivação pra trabalhar, pra treinar, pra tudo, cara, pra tudo. Então, assim, o Projeto Bora Correr tem uma pegada de motivação violenta. O próprio programa Bora Correr tem uma pegada de motivação violenta. Eu vou fazer uma live de aquecimento do Projeto Bora Correr no domingo. Domingo agora, gente. Anota na agenda. Põe o celular pra despertar. Domingo, 21 horas. Esse domingo agora. Próximo domingo. Que dia que é domingo? Domingo, dia 7 de julho. Domingo, 7 de julho, 9 da noite. Vai ser uma live ultra motivacional, de empoderamento, de esquenta, meu. Aquecimento do Projeto Bora Correr. Domingo, 9 da noite. Se você tá precisando de um gás, de combustível, de motivação real, entra nessa live domingo. Vou dar um beijo pro Vagninho. Guarulhos! Alô, Guarulhos! Melhor editor, web designer do planeta Terra é o nosso. Beijo, Guarulhos. Que honra você estar aqui. Rosilene Alves tá aqui, direto de VH, família Prima na área. Obrigado pela presença, honrosa a presença de vocês aqui na minha live. Eu tava onde agora? Nos stories ou na live? Já esqueci. Vamos do ao vivo agora? Eu acho que eu tava nos stories, né? Deixa eu ver. Vamos aqui na ordem, gente, pra não roubar a fila de ninguém. Ó, Dr. Carlos, se puder falar aí que eu não sabia onde é, ele escreveu, ó. Porciúncula Rio de Janeiro, interior. Obrigado, Dr. Carlos, pela resposta aqui, pelo complemento. Muito mais. Essa não valeu como resposta, né? Essa não valeu. Essa foi só... Foi só o comentário. O Alexandre mandou aqui. A minha cidade é Petrópolis, Rio de Janeiro. Acho que é bem chuvosa. Sendo assim, tenho feito os treinos em esteira. Como... Enfim, acho que ele repetiu, né? Não sei se foi uma pergunta ou um comentário, mas só pra endossar isso que você falou, Alexandre, vale a pena fazer os treinos na esteira? Vale muito, cara. Principalmente pra você não perder continuidade. Não perca continuidade. Pô, tá caindo uma chuva muito intensa, tá muito frio e tal, eu tô com medo de, sei lá, me resfriar, ou não tô afim de ir pra chuva. Tem uma possibilidade de estar na esteira? Vai pra esteira, cara. Não perde a continuidade. Eu prefiro correr na chuva na rua. Você vai falar que eu sou louco. Não, não sou, porque acho chato correr na esteira. Já corri muito em esteira. Talvez seja por isso também. Eu só corro na esteira quando tá aquela chuva assim, torrencial. Sabe? Uma chuva muito pesada, torrencial. Se é uma chuva mais ou menos, eu vou na chuva. Põe um bonezinho, põe um corta-vento e vambora. Só vai cair água, né? Só vai molhar. Vai ficar um pouco mais molhado, tá tudo bem. Mas tem gente que prefere não ir pra rua. O importante, cara, o mais importante do treinamento esportivo, o mais importante, não é se você corre na esteira ou na rua, não é se o seu tênis é da marca XYZ, não é se você tem um relógio ou um aplicativo, não sei lá, não é nada disso. O mais importante é a sua regularidade, que tem a ver com a sua disciplina, tem a ver com o seu comprometimento. Cara, é um aspecto comportamental. Por que que eu, Rodrigo Bicudo, estou aqui com vocês hoje, quarta-feira, dia 3 de julho, entrei aqui 21 horas em ponto pra fazer uma live de perguntas e respostas? Pra quê? Me fala, pra quê? Pensa aí você, pra quê que o Bicudo está fazendo essa live? Ah, já sei, ele vai vender alguma coisa pra gente no final da live. Não, não vou vender nada pra vocês. Toda semana, toda semana eu faço live gratuita, respondo um monte de gente, tiro dúvidas no direct. Por quê? Porque é a minha missão fazer isso. Porque eu gosto, porque eu adoro, porque me ajuda, me recicla a cabeça e, claro, acabo divulgando o meu trabalho, vocês ficam sabendo do Bora Correr, acabam compartilhando a live. Faz parte também do meu trabalho, a divulgação do meu trabalho. Mas eu tenho que ter disciplina pra fazer isso. Então eu marco dia e hora. Não é aleatório. Ah, eu tô afim de fazer uma live, eu vou lá e faço. Não é assim. Eu falo toda quarta-feira, 9 da noite. Salvo raríssimas exceções. Então, quarta-feira, 9 da noite, eu tô aqui. É assim que acontece. Então, minha esposa sabe, meus filhos sabem, aplica lá com as crianças agora pra eu poder estar aqui fazendo live, tudo organizado, tudo combinado. Então, assim, se programe pra fazer as coisas e faça. Pô, eu me programei pra correr e tá caindo um dilúvio. Mas eu tenho a possibilidade de um plano B. No caso, olha, Xander, tem uma esteira. Vai pra esteira, cara. Pronto. É isso. A constância que vai trazer o resultado. Então, a minha constância, por exemplo, no meu trabalho, né, postagem no Instagram, live, stories, vídeos motivacionais, é constante, é uma plantação. E o resultado vem disso. Então, cara, vai pra esteira e cai pra dentro, não dá moleza, não. Não deixa a sua regularidade se perder, tá bom? Obrigado pela pergunta aí. Pergunta nos stories, vamos lá. Faço corrida segunda e quarta e sexta, terça e quinta, spinning. Devo dar prioridade só na corrida? E cinco vezes por semana treino de força. A pergunta é, devo dar prioridade só na corrida? Aí que tá, né? A palavra prioridade é prioridade pra quem? Prioridade pra você, né? Então, assim, aonde você quer desempenhar mais? Aonde você quer ter um melhor resultado, uma melhor performance? é na bike ou é na corrida? Rodrigo, eu quero ter nos dois. Ok, mas qual é o que puxa, vai, 51% e o outro 49%. Se tivesse que escolher um, que eu quero, cara, eu só posso evoluir em um. Sabe, assim, você encontrou o gênio da lâmpada, só que você só tem um desejo. Ah, quero melhorar na corrida e na bike. Ele vai falar, não pode, tem que ser um dos dois. Qual que é a sua prioridade? Qual que faz o coração ficar mais feliz? Aí você vai ter que escolher. Ah, escolhi, vamos supor, vou puxar a sardinha, né? Pra nós, lógico. Vamos supor que você escolheu a corrida. Então, a prioridade é a corrida. Entendeu? Deve dar prioridade só na corrida? Se for a sua vontade. Se não for, tá tudo bem. Não, minha prioridade é bike. Então, pedale, cara, se a sua prioridade é bike, pedale mais vezes por semana e corra menos. Eu gosto de correr também, mas a prioridade é bike. Vai pedalar três vezes por semana e vai correr duas. Eu não sugiro você fazer um trabalho de resistência aeróbica seis, sete vezes por semana. Porque descanso também é treino. Coraçãozinho, ao invés de guerra, precisa descansar também. Seus músculos, tendões, ligamentos, cartilagens, precisamos descansar. Então, intercalar isso com o fortalecimento muscular é interessante. Agora tem um outro problema aí. Cinco vezes por semana treino de musculação. Colocou treino de força, acredito que seja musculação. É muita coisa. Bike, corrida e cinco vezes por semana de musculação. Onde tá a sua prioridade? Se a prioridade é o esporte, corrida ou bike, o fortalecimento muscular, ele entra como complemento. Cara, por ser um complemento, não precisa ser, e na minha opinião, na minha humilde opinião, você não deve fazer cinco vezes por semana. Faz duas, bem feito, no máximo três. Mas cinco não, porque você tá competindo você mesmo, concorrendo com outra modalidade. Então, o trabalho de força tá concorrendo com o trabalho aeróbico. São treinos concorrentes, não são treinos inimigos, mas são treinos concorrentes. Treino de força é concorrente do treino de resistência aeróbica. Essa resistência aeróbica pode ser pedalando, pode ser correndo, pode ser nadando, mas é um trabalho concorrente. Então, um trabalho tem que complementar o outro, tá bom? Então, faça suas escolhas e aí quem vai decidir é você. Aí, a partir do momento que você decidiu qual estratégia de treinos você vai seguir, aí depende muito da meta no esporte. Ah, minha meta na corrida é conseguir correr uma hora direta, ainda não consigo correr 60 minutos sem parar, ainda não consigo correr 10 quilômetros, aí a meta é chegar nesse patamar. Então, depende muito do seu estágio e vale a pena você conversar isso individualmente com o professor, que vai orientar o seu treinamento. Exatamente o trabalho que a gente faz com os alunos do programa Bora Corrente. Entende o cenário, o aluno conta o histórico pra gente, a gente orienta individualmente o caminho que ele vai seguir. Às vezes a gente é chato, às vezes o aluno fala, ah, minha meta é tal. Eu falo, cara, tá faltando informação. Não dá pra dar uma prescrição de treino só com essa informação. A gente vai puxando o aluno, vai perguntando mesmo. Não é que o aluno responda um questionário, lá manda um e-mail, não, a gente fala, conversa. Me fala mais. E isso, e aquilo? A gente vai, põe na parede. Ah, entendi agora, onde você tá, o que você faz, o que você não faz, pra saber o caminho que a gente segue. Senão fica tudo no escuro, né? Então a sua prioridade é sua. Ninguém manda na sua prioridade não, tá bom? Vamos perguntando ao vivo agora. Daniela Avelino. Estou voltando depois de 4 anos, já fiz meia maratona, agora vou começar do início, está muito difícil. Como evoluir mais rápido? Ah, Daniela, tá querendo um atalho. Daniela, você ficou 4 anos. Não é uma crítica, tá? Você que escreveu. Olha, constatação, cara, ficou 4 anos sem treinar. Por que raios você acredita que precisa evoluir rápido? Não vai evoluir rápido. Se você evoluir rápido, não tô rogando praga não, mas se você quiser acelerar o processo, a chance de você se machucar é gigantesca. Sabe aquela coisa? Em vez de você ir pelo caminho, não, vou tentar pegar um atalho. Qual a chance do atalho dar certo? É mínima. O risco é muito grande. Por isso que chama atalho. Ah, não, mas eu sou malaco, velho. Eu conheço uns atalhos aqui. Eu sou rato, eu sou ninja. Eu vou, pô, eu sou malandro. Que o Rodrigo, mó enrolão, cara. Pô, vou ficar demorando pra entregar resultado. Eu vou aqui no meu atalho, que eu sei que vai dar certo. Em vez de fazer 3 vezes por semana, eu vou fazer 7 vezes por semana, 2 vezes por dia. Cara, eu vou acelerar o meu resultado. Vai, vai gastar mais calorias, vai emagrecer mais, vai. Aí vai ficar com tendinite, facite, bursite de quadril. Cara, vai ter um monte de treta, cara. Porque o corpo não aguenta. Não se acelera um processo. Tem coisa, gente, na natureza, que leva tempo. A gestação de um bebê. Quanto tempo demora? Na média, tá? Vamos pensar em bebê prematuro. Vamos pensar em uma média. 9 meses, né? 40 semanas. Então eu preciso de uma mulher gestando durante 9 meses para um bebê ver a termo, né? Nascer com toda a saúde e tal. Se eu pegar 9 mulheres grávidas de um mês, eu consigo formar um bebê? Não consigo, cara. Porque não é da natureza. Não adianta querer acelerar o processo. O processo é assim. Para uma árvore crescer, leva tempo. Para um bebê aprender a andar, leva tempo. Para ele aprender a falar, leva tempo. Para ele aprender a comer sozinho, leva tempo. Para a gente evoluir na corrida, leva tempo. Então a gente tem que ter a nosso favor o tempo. O tempo não é nosso inimigo. O tempo tá a nosso favor. Joga no médio prazo, no longo prazo. Mas começa. Começa, começa. Começa e não para. Não pensa na linha de chegada, Daniela. Não pensa na linha de chegada. Pensa no processo. Só vai ter resultado quem pagar o preço do processo. Só vai ter resultado quem pagar o preço do processo. É um processo, cara. Eu sempre dou exemplo no meu trabalho que fica visível pra vocês. Eu lembro quando eu comecei a produzir conteúdo na internet. Quando eu comecei a gravar o primeiro vídeo no canal do YouTube. Lá em 2016. Em maio de 2016. Faz mais de oito anos produzindo conteúdo toda semana pro meu canal do YouTube. Tem mais de 1500 vídeos no meu canal do YouTube. Tem muito conteúdo. Tem muito conteúdo. E consistência. E consistência. Aí demorou seis anos pra aquela pessoa ali chegar. Plaquinha de 100 mil inscritos no YouTube. Demorou seis anos. Não foram seis semanas. Não foram seis meses. Eu vi com esses olhinhos aqui. Um monte. Não sei se foram dezenas ou centenas. Mas um monte de canal do YouTube começar e morrer. Começar e morrer. Vocês viram também. Um monte de canal do YouTube. Começou a pessoa aquele fogo de palha. Morreu. Começou. Morreu. Não é porque a pessoa não era competente. Porque o conteúdo não era bom. Porque a pessoa não tinha um conhecimento legal pra passar. É porque a pessoa não pagou o preço do longo prazo. Do caminho. Não do atalho. Leva tempo. Todo resultado leva tempo. E a consistência. E se eu ter um cara que tem moral pra falar de disciplina. Esse cara se chama Rodrigo Bicudo. Eu posso ter um monte de defeito. Eu posso não saber um monte de coisa. Mas cara. Eu sou cachês. Eu sou disciplinado. Eu sou determinado. Eu sou focado. Eu sou teimoso. E eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu falo. Isso aqui vai dar certo. Não tem como dar errado. Isso aqui vai dar certo. E otimista. E vamos lá. E vamos lá. E mais um tijolinho. E mais um tijolinho. E mais um tijolinho. Às vezes o tijolinho cai. Opa. Vamos de novo. Pudei. Isso aqui deu errado. E vamos de novo. Isso aqui deu errado. Vamos de novo. E continua. E continua. E continua. Seis anos. Pra esse cara aparecer na minha vida. Plaquinha de cem mil inscritos no YouTube. E aí. Olha o curioso. Seis anos. Aí pra conseguir mais cem mil. Levaram dois anos. Dois anos depois. De chegar nesse número. Dois anos. Hoje no canal tem mais de duzentos mil inscritos. Então pensa. Eu levei seis anos pra fazer cem mil. E agora eu levei dois anos pra fazer cem mil. Eu fiquei mais bonito. O cabelo ficou mais bonito. Eu fiquei mais inteligente. Nada. Não mudou nada. Consistência. 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 Vai ficando menos difícil. Então o que você tem que fazer, Daniela? Não é querer evoluir mais rápido. É se comprometer com o processo, mulher. Se compromete. Vou falar o palavrão. Se compromete com a porra do processo. É toda semana. É toda semana. E na outra semana é toda semana. E na outra semana é toda semana. Quatro semanas. Oito semanas. Doze semanas. Dezesseis semanas. Vinte semanas. Vinte e quatro semanas. Você vai gabaritar seis meses. Você vai gabaritar um ano. Cinquenta e duas semanas treinando. É impossível você não ter resultado se você gabaritar um ano de treino treinando três vezes por semana. Tomando um pouquinho de vergonha na cara. Se alimentando melhor. Equilibrando. De preferência, orientado por um nutricionista ou por uma nutricionista. Buscando informação de qualidade. Tem um monte na internet. Online. Presencial. Não importa. Mas você vai voltar. Volta pequeno. Quatro anos parada. Volta. Só volta. Você sabe o caminho. Já fez meia maratona. Mas não queira procurar o atalho. Porque o atalho cobre um preço caro. Então não vale a pena. Se apaixone pelo processo. Pague o preço da paciência. Que o resultado vem, cara. Às vezes não vem na velocidade que a gente quer. Tem coisas que acontecem na nossa vida em que a gente não sabe explicar. Se faz assim. Mas por que isso não está dando certo? Algum motivo tem, cara. Por que aquela pessoa foi embora? Algum motivo tem. Livrai-nos de todo o mal. Amém. Tem gente que às vezes sai do nosso caminho. A gente não sabe por que. Só agradece. Tem uma aluna minha que fala assim. A tudo dá e graças. A tudo dá e graças, cara. Algum motivo tem. Tá bom? Então é isso. Segue o jogo aí, Daniela. Se apaixone pelo processo. E para de ter pressa, mulher. Muita calma nessa hora. Vamos para os stories aqui. Caramba, gente. Gente, você vê que eu não escolhi as perguntas. Parece aleatório. Queria correr com algum grupo aqui em São Paulo, na Zona Sul. Dá uma dica no direct, por favor. Um grupo presencial, cara. Não sei, Zona Sul, Mirapuera, Zona Sul. Mas Zona Sul é tão grande em São Paulo. Zona Sul vai desde Interlagos até caramba. Não sei, cara. Tem que dar um Google aí. Vê o seu bairro ali de onde tem grupos de corrida. Tem um monte de assessoria presencial em São Paulo, cara. Não vou te dar essa dica. Não sei. Não é porque eu não quero, não. Porque eu não sei mesmo. Não sei onde você está. A Zona Sul de São Paulo é maior que, às vezes, que alguns países da Europa. Você é louco. São Paulo é muito grande. Vamos ao vivo, então. Cadê? Vezinha. Eu sou do Rio de Janeiro. Eu queria saber como eu faço para criar um. Criar um o quê? Vezinha. Você está aí ao vivo? Entendi, não. Sabe o que você escreveu em outro post? Criar um o quê? Não apareceu, não. Cara, olhe esse comentário. Não foi exatamente uma pergunta, mas da Josi Barbalho. Tenho 63 anos. Artrose nível 4 nos dois joelhos. Ao mês comecei a trotar. As dores diminuíram. Aí, salva exercício físico. Não tem para dar um tapa na cara de quem fala assim. Ah, se eu fizer exercício, eu vou me machucar, vou piorar. Gente, exercício é saúde. Movimento é saúde. Movimento cura. Vai conversar com algum fisioterapeuta que trabalha com esporte, com movimento. Cara, a pessoa tem que se movimentar. Você não vai se movimentar se você estiver com um ponto de dor muito agudo, muito intenso. Aí não vale a pena o movimento. Aí é pausa mesmo. Aí é um tratamento intensivo. Mas fora isso, cara, precisa fazer exercício, sim. O fato de trotar, o fato de aumentar um pouco do impacto, faz você estimular a sua massa óssea. Faz estimular. É igual quando você corre. Ah, tenho hernia de disco. Eu não posso correr porque a corrida tem impacto. Quem tem hernia de disco, o disco, quando a gente corre, ele desidrata. O disco intervertebral. Entre as vértebras ali, né? A gente tem vários discos, né? Como se fosse uns amortecedores, uma esponjinha, né? Quando a gente corre, desidrata, sim. Só que quando a gente descansa, ele reidrata. Então a água sai do disco e a água volta. Quando a água sai e volta, ela traz de volta nutrientes, tudo o que a gente precisa. Então o disco vai ficando mais saudável. Então correr tem impacto, sim. Ah, mas eu tenho hernia de disco. Então comece a correr. O seu disco vai ficar mais saudável. O seu joelho vai ficar mais saudável quando você corre. Porque você está estimulando. Tá bom? Então é isso. Bom, cara, apareceu uma pergunta aqui nos comentários do Jorge. Normalmente eu peço para escrever lá nos comentários. Mas vou olhar do Jorge aqui. Vou abrir a sessão para ele. Escrever. Meu filho é autista. Quero começar a inserir corrida nele. Você recomenda sete anos. Jorge, eu acredito que deve ser um baita desafio para você colocar ele para fazer algum exercício pela questão do autismo, pela questão talvez da socialização, esportes coletivos é mais difícil, a dificuldade dele. Mas sete anos ele ainda é bem novo. O ideal, e eu sei que é um baita desafio para você, mas o ideal é tentar buscar esportes para ele fazer que não sejam um esporte tão fechado, tão engessado quanto a corrida. A corrida é muito engessada. É um esporte para adulto. Então eu sugiro que você procure outras alternativas. Talvez você já tenha procurado, talvez não, não sei. Mas procurar outras alternativas. Me chama no direct, de repente a gente bate um papo e eu posso te ajudar com outras ideias. Mas para entender se você já tentou algumas outras coisas, porque criança de sete anos, e aí depende da presença do transtorno do espectro autista dele ou não, criança de sete anos precisa se movimentar, precisa experimentar coisas. É igual aquela coisa, é igual um bebê, quando está começando a introdução alimentar, o bebê precisa experimentar várias coisas. Precisa estimular, precisa de estímulo. Então assim, ah não, eu já sei que meu filho gosta de tal coisa, eu só vou dar aquela coisa para ele. Não, cara, eu preciso experimentar outras coisas. E a corrida, ele vai correr fazendo tudo de esporte. Então se ele vai brincar de jogar futebol, vai brincar de jogar vôlei, vai brincar de jogar basquete, vai brincar de fazer ginástica, vai brincar de fazer capoeira, vai brincar de fazer jiu-jitsu, vai brincar com ele, em centros esportivos, estimular ele, vai brincar num parquinho, correr, brincar de subir, correr, aí sim, brincar de pega-pega, sabe assim? Brincar nesse sentido. Meu filho tem nove anos, Felipe, e às vezes eu levo ele para andar de bike quando eu vou correr, porque aí de bike é mais fácil acompanhar. Agora, nem com o Felipe, com nove, eu ainda estimulo ele a treinar a corrida. Estimulo ele a jogar bola, em escola tem um exercício, ele faz futsal e tal, faz natação, mas correr, treinar a corrida é muito precoce, na minha opinião, para uma criança, e é independente de qualquer característica neurológica que ele possa ter. Então assim, é pela idade mesmo, sabe? Então eu estimulo mais, eu incentivo mais os estímulos em esportes de outras, esportes coletivos, até esportes individuais, jogar tênis, praticar natação, mas a corrida acho que ainda é cedo, sabe? Porque vai ter muito impacto e tal, então, mas enfim, se eu puder te ajudar mais, chama no direct, a gente bate um papo, tá bom? Vamos lá, pergunta da Caixinha, vamos lá. Boa noite Rodrigo, dor somente no meio de uma panturrilha, quando corro, pode ser o que? Pode ser falta de fortalecimento muscular, pode ser que uma panturrilha, se um lado esteja mais fraco que o outro, e é comum acontecer isso, o nosso corpo não é simétrico, a gente tem um lado mais forte que o outro, a gente tem um lado mais flexível que o outro, mas o que você faz? Fortalece igual, alonga igual, e se precisar, conversa com o fisioterapeuta, eu já tive dor na panturrilha, de dor de contratura, sabe? Quando o músculo começa a ficar duro assim, parece que vai estourar, e se está sentindo essa dor, para, não força, não tenta avançar, porque pode machucar, tá bom? E aí a sugestão é, fazer uma liberação miofacial, e quem faz isso muito bem, são os fisioterapeutas, é uma massagem, nada gostosa, nada confortável, dolorida pra caramba, mas você meio que tira aquela dor com a nós, às vezes precisa dar uma soltura, uma massagem, e aí, cara, fisioterapia resolve, tá bom? Mas pode ser falta de força, ou na panturrilha, ou no sóleo, enfim, não tem uma resposta única e pronta pra isso, mas quem vai te ajudar, com certeza, vai ser um fisioterapeuta, tá bom? Pergunta da Fabrina, é isso? Fabrina Teixeira, nunca tinha ouvido esse nome, Fabrina. Boa noite, irei fazer minha primeira corrida de 5km, alguma dica? Escrevi alguma dia, mas acho que é alguma dica, né? Primeira corrida de 5km, alguma dica? Vamos lá, eu não sei se você nunca fez, participou de um evento de corrida, mas eu vou te dar umas dicas, vai? Se é a primeira prova, não se preocupa com velocidade, performance, pace, tempo, que você vai fazer, nada disso, só vai curtir. Agora, dica pra prova, vou falar o óbvio, tá? Primeira coisa, preparar o seu kit da corrida no dia anterior, o que é o kit? Normalmente, você vai numa prova, você vai retirar o kit, na véspera, ou dois dias antes, que vem o número de peito, aquele numeral, às vezes vem 4 alfinetes pra você prender aquele número de peito na camiseta, às vezes vem, às vezes não vem, dependendo da prova, então, às vezes você tem em casa, quem é corredor veterano, já tem um monte guardado, né? Eu tenho uma coleção de alfinetes aqui, mas enfim, provavelmente vai vir e tal, aí você, na véspera, já prende os alfinetes, deixa sua camiseta pronta, não queira escolher a roupa de manhã cedo, ah, vou mudar, vou com outra camiseta, ah, não sei o que, não, antes, noite, antes de dormir, sua camiseta com os alfinetes presinho, vai por mim, porque isso leva um tempo, e fazer com pressa, vai se espetar inteira, vai se machucar, vai ser uma experiência péssima, você fala assim, mano, que desgraça, o que eu estou fazendo aqui? Estou toda machucada, toda pinicada, porque você vai querer vestir o corpo, então assim, você veste a camiseta fora do corpo, vai lá em cima da sua cama, põe os alfinetes e tal, dorme cedo na véspera, chega bem cedo, quando a gente vai numa prova, e é uma prova às vezes mais ou menos grande, tem muita gente, milhares de pessoas às vezes, então é difícil estacionar um carro, dependendo da prova, você vai estacionar um carro bem longe, então não sei se é o caso às vezes de você ir de Uber, então dica simples, pô, a prova é cedo, o que eu como antes da prova? Come o que você está acostumado a comer nos treinos, não mude o café da manhã, às vezes você vai correr em uma outra cidade, aí você ficou num hotel, aí tem café da manhã do hotel antes da prova, ah, mas tem um monte de coisa diferente aqui no café da manhã, que não tem no meu dia a dia, eu vou caprichar no café da manhã, não faça isso, ah, tem um monte de fruta aqui que eu não estou acostumado a comer, mas já que eu estou no hotel, já que eu paguei, eu vou tomar um baita, tem um café da manhã reforçado, não faça isso, vai dar um reverter em você, se é que não entende, você vai passar a mão na prova, então assim, não muda nada, não muda a roupa, usa aí se você está acostumado a correr, meia, roupas íntimas, o tênis, ah, comprei um tênis novo, vou estrear na prova, jamais faça isso, Sabrina, não estreie nada no dia da prova, e eu sou bem chato com isso, vou dar uma dica extra, normalmente em algumas provas, te dão a camiseta da prova, não corra com a camiseta da prova, desculpa organizadores, não estou querendo criticar o marketing de vocês não, mas você não sabe, se aquela camiseta da prova, vai machucar, vai pinicar, se tem uma costura diferente, que vai assar o seu corpo, tudo bem que é uma prova curta, 5km acaba logo, mas, minha sugestão, você usar exatamente tudo o que você usa nos seus treinos, que você já está acostumado a usar, então fica a dica aí, boa prova lá, chega cedo, depois compartilha a medalha com a gente, o que mais? vamos lá, temos muitas perguntas aqui, gente, perguntas no balãozinho ali, por favor, tá bom? quando eu abro a pergunta, todo mundo vê, olha esse comentário aqui da Selma, tenho 64 anos e obesa, minhas dores no joelho melhoraram com a corrida, claro Selma que melhoraram, primeiro que você começou a estimular, a sua musculatura, tudo né, e parabéns pela atitude, viu, tá mudando o estilo de vida, com 64 anos acima do peso, bora, bora pra cima, que bom, fiquei feliz, o que mais? caramba, tem um monte de perguntas de vocês, tô adorando, tinha mais uma pergunta nos stories aqui, foi a última que eu não respondi, explica esse negócio de faixa preta, tem que ser 240 treinos em um ano sem falhar ou pode ter alguns deslizes, cara, vamos lá, deixa eu te explicar isso, outro dia eu fiz várias postagens aí mostrando as faixas pretas, o que é isso né, dentro do programa Bora Correr, com os nossos alunos do programa, a gente faz desafios mensais, o que são esses desafios mensais? não é uma competição, não é uma tortura, são desafios pra incentivar a prática, pra estimular o nosso aluno, ir lá e fazer o treino dele, de caminhada ou de corrida, três vezes por semana, e a gente incentiva muito o fortalecimento muscular, porque eu acredito de verdade que é fundamental, que é muito importante, pra prevenir lesões, pra melhorar performance, pra não machucar, pra aumentar o metabolismo, pra ajudar no emagrecimento, cara, musculação tem inúmeros benefícios, então a gente estimula os nossos alunos a fazerem o fortalecimento de qualquer tipo, pilates, crossfit, musculação, treino em casa, treino funcional, não importa, fortalecimento muscular, duas vezes por semana, beleza? Então se a gente fizer caminhada, por exemplo, três vezes por semana, fortalecimento duas vezes por semana, são cinco treinos por semana, é fácil treinar cinco vezes por semana? Não, não é, por isso chama-se desafio, é um desafio, né, e a gente faz isso pro mês todo, então dá uma média de vinte treinos no mês, isso se for contar, essa conta aqui é, eu não sei o nome da pessoa que escreveu aqui, durante um ano, né, são vinte treinos no mês, doze vezes doze, são duzentos e quarenta treinos no ano, mas a meta não é fazer duzentos e quarenta treinos no ano, é fazer cada mês, gabaritar esse mês, a gente crê uma hashtag especial ali e tal, tem toda uma dinâmica ali de postagem, pra incentivar a prática, eu vou treinar muitas vezes, acordo com preguiça, com sono, eu faço assim, cara, eu abro o calendário, eu faço assim, cara, se eu não for hoje, eu faço conta, cara, se eu não for hoje, não vou bater o calendário, não vou bater a minha meta da semana, não vou conquistar a minha próxima faixa, a gente vai mudando de faixa, né, ah, fiz tantos desafios, eu mudo a cor da minha faixa, vou mudando a cor até chegar na faixa preta, então a faixa preta é pra os nossos alunos mais disciplinados, que treinam regularmente, chegam a esse objetivo aí, mas o objetivo, ah, não pode nos falhar, pode, tem umas regras lá, tem umas, umas exceções, então assim, não é um, não é uma, como eu posso dizer, um castigo, nada disso, mas é pra incentivar a prática mesmo, mas enfim, é uma parada que a gente faz com os nossos alunos lá, e vamos mais perguntas de vocês aqui, o que mais? A Juliana mandou aqui, é normal sentir dor na lombar durante a corrida? Juliana, não é normal sentir dor de jeito nenhum, nunca vai ser normal sentir alguma dor, pode ser comum, comum, pode ser no meio da corrida, tô sentindo uma dor na lombar, mas não é normal, por que que é comum, mas não é normal? É comum, porque eu já vi acontecer muitas vezes, mas por que que dói a lombar? É que você tem que se perguntar, pô, tá doendo? Ah, é normal, vai doer mesmo, não, não vai, não tem que doer, provavelmente os seus músculos, os seus músculos paravertebrais, da sua lombar, e até o seu abdômen, devem estar fracos, então você precisa aumentar o fortalecimento muscular, junto com isso, pode ser que você tenha uma má postura, não sei, não tô sabendo, não tô vendo, mas possibilidades de causa de dor lombar, pode ser que você trabalhe sentada muito tempo, você fica em posição de flexão o dia inteiro, isso vai encurtando, né, seus tendões, seus ligamentos, aí quando você fica em pé e vai correr, dá aquela tracionada, aí dá uma cansada na lombar, então assim, falta de fortalecimento, falta de alongamento, muitas horas sentadas, podem ser causas de dor lombar, então assim, o que você precisa fazer? Fortalecer, exercícios como prancha abdominal, aquela que você apoia o cotovelo no chão, o braço no chão, fica retinho, pode ser uma ajuda, tem exercícios específicos na musculação, até em casa que você pode fazer, né, mas não é normal sentir dor na lombar, não, então se você estiver sentindo muita dor, talvez procurar um professor de educação física pra ajudar, ou até um fisioterapeuta, dependendo do caso, tá bom? Gente, eu tô vendo vocês colocando um monte de perguntas no chat, eu não consigo ler, não dá tempo, é muito dinâmico, então eu só respondo as perguntas que estão ali no balãozinho, clica no balãozinho, aí você digita a sua pergunta ali, tá bom? A gente vai respondendo aqui. Se eu fosse mulher, eu, Rodrigo Bicudo, se eu fosse mulher, eu conseguiria, gente, conseguiria ler todos os comentários em tempo real e falar, 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 mas Deus já percebeu, Deus me fez homem, e homem, cara, é assim, é uma caixinha de cada vez, a gente é limitado, tá bom? Vocês mulheres são fenômenos, são muito mais inteligentes, perspicazes, rápidas, eu, cara, o homem é uma coisinha de cada vez, e olhe lá, a gente às vezes ainda dá uma fugida aqui, cara, então, não vou conseguir responder os comentários de vocês, a Marina, também tem uma, acho que é a dúvida, né, das cores da faixa, sou iniciante aqui, então, beleza, Marina, essas perguntas de alunos, a gente responde lá na comunidade secreta, então se manda no direct, as pessoas falam, tá fazendo só propaganda do programa dele, não tá respondendo as nossas dúvidas, não, o objetivo é responder as dúvidas de vocês, sim, vamos lá, o João mandou aqui, quais as dicas para a corrida no frio, 10 graus ou menos, boa pergunta, João, cara, vamos lá, algumas coisas que podem te ajudar, roupa térmica, pode ajudar muito, eu não gosto muito de calça, cara, calça para mim, não curto, a não ser que tiveram frio, assim, de rachar, eu corri uma vez, o frio mais frio que eu peguei, foi aqui em São Bernardo, estava 4 graus, nesse dia eu fui correr de calça e blusa, e não tirei, estava muito frio, muito, 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 para mim era muito frio, e depois da esquentada vai ficar com calor, nesse dia não ficou calor não, ficou frio o tempo todo, assim, então, mas no via de regra está, cara, 8 graus, 7 graus, 9 graus, 10 graus, aí eu vou de bermuda, e aí eu ponho uma térmica por baixo, aquela camiseta térmica, e uma camiseta por cima, ou uma manga longa por cima da térmica, se chama muito frio, né, e aí normalmente eu vou de boné, eu saio 5 da manhã, então não é porque está sol, não, é porque protege mesmo, protege do vento e tal, se chama garoinha, às vezes o boné protege, né, eu me sinto mais protegido, até mais agasalhado, né, quem é careca sabe, a gente perde calor pelo couro cabeludo, quem tem cabelo protege, então não sente frio, o careca sai no frio, cara, a gente sente frio na cabeça, né, então o boné, dá uma protegida, então vale a pena de bonézinho, quem sente muito frio, pô, é um gorro, né, gorrinho, o gorro acho que vai me esquentar muito no uso, tem a opção também de manguito, que é que você tira, o que é legal do manguito? Porque ele é quase uma blusa, né, esquenta o braço, pô, começou a ficar calor, é só você recolher o manguito, né, fica mais fácil, também que a manga, você pode subir também, pô, esquentou, você sobe a manga, né, uma camiseta de manga comprida, ou uma jaquetinha leve, que você possa tirar facilmente, não vá com uma roupa muito pesada, uma jaqueta, uma blusa de moletom, flanelada, super quente, não, porque se vai esquentar muito, vai ficar suado, molhado, vai ficar pesado, então, existem roupas específicas para corrida, vai em loja de corrida, tem um monte, Decathlon, Centauro, e não é merchan deles, não, mas é lá e procura, tem alguns acessórios, roupas para corrida, que podem ser que te ajudem, tá bom? Mas o legal da corrida é você pegar uma roupa que seja quente o suficiente, mas leve, né, que de repente seja fácil você tirar, seja fácil você remover, e coisa assim, tá bom? é mais ou menos isso, João, e raça, né, cara, tem uma dica que não tem muito como fugir, tem uma palavrinha chamada garra, eu falo raça, né, porque raça, é raça humana, né, mas sabe aquela coisa de, garra, bril, né, tem que ter, cara, pô, como é que você vai sair da cama, daquela friaca, aquele tempinho, tá bem garondinho, assim, cara, tem que ter um pouco de loucura, um pouco de ousadia, um pouco de coragem, né, garra mesmo, cara, porra, vai lá, bicha, vambora, vai ser difícil, vai ser difícil, que se fosse fácil, todo mundo fazia, cara, a vida é assim, tem um amigo meu, eu falo assim, a vida não é um morango, não, a vida é difícil, é, então tem que ter garra, bicho, vai lá, é isso aí, a Geisa mandou, é isso aí, tô na garra, bora, bora lá, Geisa, muito bom, é, no frio é mais puxado, na chuva é mais puxado, vamos lá, cara, pergunta da DNA, de nascimento, né, olha eu, viajando, de nascimento 88, eu não sei se é homem ou mulher, a foto tá pequenininha, cara, eu não sei, é, fortalecimento com faixas elásticas, exercícios isométricos, são suficientes para corrida? Depende da intensidade que você põe, depende da força que você faz, você consegue fazer exercício de força em casa, sem nenhum equipamento, sem nenhum elástico, sem nada, para corrida, específico para corrida, você consegue fazer um bom fortalecimento em casa, vou te dar uma dica, no meu canal do YouTube, se você for lá no meu canal do YouTube, Rodrigo Bicudo, digita lá naquela lupa do YouTube, escreve assim, Rodrigo Bicudo Treino em Casa, para quem quiser fazer fortalecimento em casa, para quem não gosta de academia, ou não quer investir em academia agora, não sabe como fortalecer, pô, já ouvi o Rodrigo falar várias vezes, pô, fortalecimento é legal, é importante e tal, por onde começa? Vai no meu canal do YouTube, escreve lá, Rodrigo Bicudo Treino em Casa, tem mais de 70 aulas de exercício para fazer em casa, durante a pandemia eu fazia lives de exercício em casa, lives de condicionamento físico, fazendo trabalho ali, porque a gente não podia ir para a rua, aquela coisa toda, todos nós passamos por isso, e eu fazia lives de exercício em casa, e elas estão salvas lá no meu canal do YouTube, tem um monte, mais de 70 aulas, porque a gente achou que a pandemia dura um mês de aula em casa, a gente foi indo um mês, dois meses, três meses, foram quatro meses de aulas, toda semana, três vezes por semana, então tem muita aula lá, e você não precisa de nenhum equipamento, tá, você vai fazer fortalecimento, mais resistência muscular, mas ajuda bastante para quem vai fazer em casa, então é possível sim fazer um bom fortalecimento dentro de casa, fechou? Bora lá, nascimento. Joana escreveu, sou tua fã, já maratonei todos os seus vídeos, todos os meus vídeos, eu duvido Joana, 1.500 e tantos vídeos, parabéns, obrigado, tô brincando. Gente, a gente já vai fazer, vou responder mais perguntas de vocês aqui, mas só para lembrar o convite, semana que vem temos o projeto Bora Correr, domingo agora dia, vou olhar o calendário de novo, domingo dia 7 de julho, 21 horas, uma super live, para a gente falar de mentalidade, de motivação, de energia, de garra, para te dar aquele guidance, para você entrar com o pé direito no projeto Bora Correr, que começa oficialmente na segunda-feira, o link está na bio, é de graça, é uma imersão, para te ensinar a treinar a corrida, é isso, quer correr, não sabe como fazer, vou ensinar desde o primeiro dia, desde o sedentário, desde quem, ah, eu já corro, quero melhorar, é para você também, quero emagrecer, e cara, muita motivação, muito conteúdo prático, assista as aulas, participe do projeto Bora Correr, se cadastra clicando no link da bio, beleza? E chama todo mundo, chama os amigos, compartilha com a galera, vai ser massa, que mais? Que mais? Tem muito, olha só a pergunta da Cássia, que legal, Cássia 01, o que fazer para não cansar durante a corrida, sou nova aqui, Cássia? Vai parecer que a gente combinou, mas a gente não combinou, porque nem conheço a Cássia, mas o que você precisa fazer? Se inscrever no projeto Bora Correr, e assistir a primeira aula, primeira aula, aula 1 do projeto Bora Correr, segunda-feira, dia 8 de julho, qual que é o tema da aula 1? Correr não cansa, vai parecer loucura, não é loucura, é método, assiste a aula, vou dar um conselho para vocês, é para assistir a aula do projeto Bora Correr, com a intenção de pôr em prática, gente, não é só teoria, é prática, então assiste, põe em prática, volta e comenta, beleza? É sobre isso, é prático, o negócio é prático, então quero que vocês assistam, e coloquem em prática, e comentem em tempo real com a gente, como é que vocês estão fazendo, vamos na ordem aqui galera, para não falar que eu furei a fila de ninguém, Gerardo, é isso, Gerardo Alves, como é a sua alimentação, antes das provas, que são no horário de meio dia, rapaz, eu não participo de prova, meio dia não Gerardo, não sei cara, meio dia, que prova que é meio dia, agora fiquei bem curioso, escreve aí, você está aí ao vivo? Escreve aí no chat Gerardo, se você estiver aí cara, que prova que é meio dia cara, vocês conhecem alguma prova, que começa meio dia, aí toma um cafezão da manhã, reforçado e embora né, não sei cara, meio dia, vamos lá, o Gerardo colocou assim, meio dia, que prova que é essa, escreve aí, quantos quilômetros? Porque assim cara, é muito louco né, o que você precisa fazer? Você precisa começar a treinar esse horário, princípio da especificidade, e aí nos seus treinos, você vai identificar, qual que é a melhor alimentação para fazer, pô, são 10 quilômetros? Olha, acertei cara, chutei ele e falou ao mesmo tempo, 10 quilômetros, cara, 10 quilômetros, vamos pensar que você faz assim uma hora, tá? Você não precisa tomar nada antes, durante a prova, você vai fazer só a prova, beleza? Uma que nem prova, meio dia não precisa acordar cedo, é uma boa por isso né, agora dura o sol né, depende de onde é essa prova, dá mais detalhes aí cara, da prova, 10 quilômetros, que cidade que é, qual a data dessa prova, vamos saber se vai estar muito calor, no sol de rachar, mas você precisa estar alimentado, é igual se uma prova for às 6 da manhã, qual o pré-requisito para participar da prova? Tá hidratado, tá descansado, tá alimentado, uma prova meio dia é a mesma coisa cara, você tem que estar alimentado, mas eu não sou nutricionista né, Gerardo, calor intenso, Gerardo, você não quer desistir dessa prova não velho, pelo amor de Deus cara, calor intenso, meio dia, 10 quilômetros, pra que que vai sofrer desse jeito? Foge? É fula, é cilada, pino, foge? Faz não cara, tô brincando né, mas não sei cara, não tem uma, que alimentação, aí tem que ser um papo para nutricionista né, eu não posso falar o que comer antes de uma prova que vai ser meio dia, a dica que eu posso te dar de treino é, comece a treinar pelo menos uma vez na semana, meio dia, especificidade, aí você vai identificar, pô, meio dia, eu tinha tomado o café da manhã tal hora, eu comi um lanche, sei lá, comi um lanche 10 da manhã, comeu fruta, puta cara, eu não vou te responder não, se tiver alguma nutricionista aí na live, chama o Gerardo no particular, dá umas dicas pra ele aí, porque é muito específico também né, aí tem que ser, eu respeito muito os nutricionistas, não vou te dar dica de, ah, come tal coisa que vai dar bom, até porque eu não conheço o histórico né, veio uma pergunta aqui, cadê, 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 do Oziel, mandou aqui ó, eu moro na região dos Lençóis Maranhenses, que lugarzinho feio né cara, que dó de você Oziel, tô brincando, e treino subindo dunas, serve como fortalecimento? Oziel, obviamente cara, que se você corre em subidas, isso ajuda um pouco no fortalecimento, correndo as dunas, meu, areia fofa, areia pesada, trabalha um certo nível de fortalecimento? Sim, mas isso serve como fortalecimento muscular? Não serve cara, não serve, ah Rodrigo, eu não faço musculação, eu não faço nenhum fortalecimento, não faço treino de força em casa, mas eu corro na areia, eu corro nas dunas, serve? Não serve cara, sabe por quê? Porque você vai estar ainda trabalhando resistência, porque você tá correndo, não tá fazendo força, fazendo poucas repetições, com bastante carga, aumentando a frequência de estímulos dentro do músculo, dentro da placa motora terminal, que é o nome que a gente dá, estimulando força, estimulando fibras de contração rápida, estimulando fibras do tipo 2B, você não tá fazendo isso, você continua trabalhando fibras oxidativas, você não tá trabalhando força, você tá trabalhando resistência, vai aumentar um pouquinho a força, vai, igual andar de bike, não, mas eu tô fazendo meu fortalecimento na bike, não tá, não, mas se eu pedalo, eu faço força, lógico que faz, e correndo também, porque correr é uma sequência de saltos, então pra correr a gente faz força, faz sentido, mas então se eu tô correndo, eu não tô fazendo fortalecimento, tô correndo na areia, pode tá correndo na areia, na grama, na pedra, na brita, na esteira, você tá correndo, 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 correndo é resistência, não é força, é outra parada, você pode tá querendo se enganar, ah não, eu já faço fortalecimento, eu treino na areia da praia, não tá não, tá bom? Então não precisa fazer fortalecimento, duas vezes por semana, tá bom? faz a edição de casa, que vai dar bom. Sugestão, né, quem soa na fila do pompa, fala o que você tem que fazer, ou não tem que fazer. Dei a pergunta aqui da Amanda, Rodrigo, quero fazer minha primeira meia maratona, em novembro, já corro 15 quilômetros, treino em treino de semana, e não veio a pergunta, né Amanda? Falou, quero fazer, já faço 15, corro treino de semana, e qual é a pergunta? A pergunta, não veio. Pergunta seria, será que eu tô apta, será que eu posso, será que eu consigo? Sim, acho que sim, novembro, tá longe ainda, já tem um volume de 15, então, beleza, vai fazer, mas não veio a pergunta, né, então não consegui ajudar. Perdeu a chance, poxa, fiquei chateado, se você não fez uma pergunta. Ó, pergunta aqui do RP Edmar, boa noite, boa quantidade de treino por semana pra correr, cara, boa pergunta. Tem gente que pensa que pode fazer treino de corrida todos os dias, tem gente que incentiva isso na internet. três vezes por semana, tá bom, quatro, no máximo, vai fazer uma meia maratona, uma maratona, quatro, a pessoa quer falar, ah, vou fazer a maratona, então eu preciso correr todo dia, não precisa, você precisa sim subir o volume, mas subida de volume, não é subir o volume de todos os treinos da semana, correr duas vezes por dia, Rodrigo, gente, desculpa o meu nariz tá coçando, tá? É, ao vivo, né, como é que você vai coçar o nariz numa live, pô, coçando, não tem jeito, sabe quando coça? Como é que você vai se comparar com um quimiano profissional, que roda 200, 300 quilômetros por semana? A gente não é essa pessoa, um atleta profissional não tá nem aí pra saúde dele, desculpa eu falar que o atleta profissional aqui vai concordar comigo, é desempenho, é performance, é todo custo, cara, dane-se a saúde, a saúde é secundário, é, é o último, último caso, a pessoa tá preocupada em performance, ela vai fazer, vai submeter o corpo dela ao extremo se precisar, isso não é saúde, isso não é saudável, né, não treine mais do que 4 vezes por semana, corrida, quer treinar todo dia, ótimo, faz fortalecimento num dia, faz corrida no outro, se você dividir aí 3 vezes por semana de fortalecimento, e 4 vezes por semana de corrida, são 7 na semana, você treina todo dia, mas você não vai treinar todo dia, corrida, 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 não precisa, cara, na boa, pra gente que é atleta amador, não precisa, vou falar mais detalhadamente disso, no projeto Bora Correr, tem uma aula que eu detalho sobre isso, sobre o princípio da evolução do seu treinamento, o que fazer na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, como é que a gente distribui melhor essas cargas, pra otimizar a performance, tem um jeito de você treinar, que melhora a sua performance, tem um jeito de você treinar, que piora a sua performance, como é que você vai treinar e vai piorar? É possível, tem gente que faz isso, tem gente que se machuca, se lesiona, entra fratura, fratura por estresse, a gente comentou aqui na live hoje, de fratura por estresse, então existe quantidade, existe qualidade de treinos, então tudo precisa ser muito bem pensado, muito organizado, eu vou ensinar tudo isso pra vocês, dentro do projeto Bora Correr, na moral, todo mundo tá aqui no ao vivo ou no gravado, vai na minha bio, tá acabando a live, vai na minha bio, clica lá naquele link que tem lá, projeto Bora Correr e tal, clica lá, cadastre o seu e-mail, pra você receber todos os links, de todas as lá, todas as lives, todas as aulas, que vão lá semana que vem, e reforço o convite aqui pra vocês, venham pro bate-papo comigo, domingo, agora, dia 7 de julho, domingo 9 da noite, uma live pra te falar de mentalidade, de motivação, de foco, de comportamento, e é o conteúdo técnico, obviamente, eu vou transmitir pra vocês, dentro das aulas do projeto, então vem, domingo, 9 da noite, convida a família, os amigos, convida a sogra, convida a vizinha, convida todo mundo, cara, vai ser bem legal esse bate-papo, vai ser muita motivação, muito, vou falar o nome bonito, muito mindset, né, mas vocês vão curtir esse conteúdo, é um conteúdo bem rico, e obrigado pra quem participou dessa live, desculpa que eu não respondi a pergunta de vocês, tem um monte de perguntas não respondidas aqui, porque não dá tempo, gente, nunca dá, uma hora de perguntas e respostas aqui, e cada vez mais, 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 mas eu honro vocês que vieram aqui, obrigado, obrigado pra quem assistiu a reprise até aqui também, massa demais, e semana que vem, começa oficialmente o projeto Bora Correr, espero vocês todos nas nossas aulas, nas nossas lives, e pretendo ensinar muita coisa bacana pra vocês, tá bom? Tamo junto, a gente se vê domingo, 9 da noite, e Bora Correr, valeu galera, tchau, tchau.